Alô família velha, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo, família. E no vídeozão de hoje eu tô aqui, mano, de novo no anime dimensão, meu parceiro. É isso, anime dimensão é vida. É, cara, eu queria... Ai, como eu queria ficar muito jogando muito, vocês tem bagulho aqui toda hora, galera. Eu queria muito, vocês não tem noção, tá ligado? Vocês não tem noção do quanto eu queria. E, galera, mano, eu tenho que ver um momento pra eu estar jogando essa parada. Sério é o mesmo, sério é o mesmo. Então, para de deixar aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos, que vai estar ajudando demais, o canal tá crescendo, beleza, família? Falei pra deixar o like, né? Falei, falei. Discord, grupo Norblocks, essas paradas é toda aí que vocês já sabem, tá ligado? Vocês já estão ligados, galera. Então, hoje eu tô aqui, mano, no anime dimensão, porque... Ah, mano, eu não aguento ficar toda hora com os mesmo personagens, tá ligado, família? Vocês sabem que eu não consigo, eu não consigo. Compra essa personagem limitada aqui, mano, ela é interessante, ela é boa, mas... Temos uma personagem limitada dentro do jogo, tá, família? E é a Nezuko. E pelo que eu vi, pelo que eu analisei em tirelixtes aí, mano, da rapaziada, ela tá uma personagenzinha muito boa. E eu, Chiquito, estou aqui para comprá-la, tá, mano? Mano, eu vou estar gastando Robux aqui, família. Me perdoem, mas eu vou estar gastando Robux, tá? Vou gastar aqui porque, meu Deus do céu, galera, eu não consigo ficar jogando, mas eu preciso de um personagem boa, tá ligado? Preciso. Então, vamos aqui estar utilizando ela. Ai, mano, a Nezuko vai ser bem topzera, tá ligado? Caraca, eu tô muito feliz, galera. Vamos aqui comprar a personagem limitada. Bem, 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 bem. Não tem nada de confirmação, né, cara? Literalmente, você clica, você compra. Isso aqui é para você estar gastando ligeiro, tá? Ligeiramente, família. Vamos aqui na mochila agora. Cadê minha mochila? Personagem. Aqui, tá aqui, família. Equipe. Equipe? Equipe BD Man, óbvio, óbvio. Agora, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Change Trade. Use the Trade, família. Hum, não tenho. Hum, como que eu vou prosseguir? Ah, isso aqui é Infinity Mode, família. Hum, F. A gente depois tem que fazer Infinity Mode para a gente estar pegando essas paradas aí, galera. Mas tudo bem. Eita, mano, tá uma personagenzinha bem bonita. Bem, caraca. Vamos estar vendo aqui, mano. Como é? Deixa eu estar vendo aqui um pouquinho o cooldown, tá? Vamos comparar o cooldown. 6, 8, 11, tá? Codown absurdo. 50 e 40. Beleza. Esse cooldown aqui é mais rápido. Esse cooldown aqui é mais rápido, tá? Esse cooldownzinho aqui. Codown 60. Beleza. Tá. Beleza, família. Olha, eu até aqui tenho bastante personagem, né, família? Eu tenho bastante personagemzinho. Agora, então, vamos lá estar testando. Vamos estar testando. Eu quero ver como que vai ser dentro da partida, cara. Eu estou muito ansioso. Deixa eu estar criando aqui uma sala. Estou level 64, mano. 64 aqui. Esse aqui é 68. Não posso. Vamos criar aqui, então. E iniciar. Estou muito feliz, cara. Eu gosto muito de anime Dimension. Mano, vocês não têm ideia, tá ligado? E vamos ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa boa junto. Cara, quem já der vídeo enquanto eu faço as paradas me dá sorte. Já vamos lá, galera. Primeiro eu preciso saber aqui como que é as habilidades, né, mano? Eita, priula. Tá. Aqui eu já vi uma habilidade. Tá. Aqui eu já vi outra. Deixa eu ver esse aqui. Toma. Humilde. Caraca, essa habilidadezinha aqui é humilde, tá? Toma. Ela pode ter bastante... Hum, esse aqui tem que chegar perto. Eu tenho que sacar as hands de primeiro, família. É uma parada que você não vai saber jogar com o personagem logo de primeira, né? Esse aqui vocês têm que ter noção. Então, calma aí. Beleza. Tá. Eu tenho que ver se ela tem algum... Exploding bug. Mano, isso aqui parece... Tá. Calma aí. Esse ataquezinho aqui é sinistro, tá? Esse aqui é um pulo. Um pulo sinistro também. Esse aqui é uma explosão. Que meu amigo! Que explosão é essa? Tá, mano? Hum, ataque básico dela é bem baixo. Tá. Nossa, mano. Isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte. Não, não. Essa terceira habilidade é muito boa. É muito boa essa terceira habilidade. Inclusive, vou estar utilizando a ult aqui, galera. Vamos utilizar a ult. Tá. Eu fico invencível. Nossa. Tá. Eu preciso realmente sacar como que utiliza a ult dela, tá, família? Eu nem consegui ver ali muito, mas eu acho que é por causa do meu shift, entendeu? Aí o shiftzinho às vezes dá uma travada aqui também. Aí complica, né, cara? Shiftzinho às vezes dá uma trollada. Cara, até que a rangezinha é bem grande, né? Eu percebi que ela não tem muito blazing. É blazing que se fala? É, não. É invencível, mano. Podemos que eu utilize blazing. Anime fighters, óbvio. Mano, eu tô muito viciado, né, família? Podem falar. Beleza. Aqui. Metade da vida? Metade da vida. Nossa, muito bom. Esse aqui é uma explosão sinistra. Esse aqui, vamos ver se ele pega até lá em cima. Beleza, pegou dois. Mano, esse aqui a gente tem que tá perto, cara. Esse vai ser um grande problema, rapaziada, pra utilizar esse segundo. A gente tem que tá, assim, meio que no meio de todo mundo, entendeu? Então esse aí pode ser um grande problema pra gente. Caraca, mano. Cuidado aí, meu parceiro. Eu acho que a gente tá fazendo mais rápido, galera. Vocês acham que a gente tá fazendo mais rápido? Opa, calma. Uta aqui também, minha querida. Obrigado. Tamo junto. Tá, eu tô fazendo... Mano, ela tem... Mano, ela tem muito dano, família. Mano, a ult dela é sinistra. A ult dela é sinistra. Tá, a gente tá dando muito mais dano, galera. Eu amei essa ult. Só que eu tenho que entender como que é essa ult dela. Eu ainda não entendi, não. Mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo. Caraca. Mano, aí complica, né? Desviar de tudo complica. Não, vou ficar aqui em cima mesmo. Tô nem aí. Se eu tomar dano, eu morro. E nasço de novo. Morri. Ó, vamos entender essa ult dela agora. Malu, o que que ela ataca ali? Parece fogo de artifício que ela tá atacando. Que isso, cara? Que doideira é essa? Mano, mas ela tem muito dano, galera. Eu só preciso agora ter cartas, cara. Uma parada que eu preciso agora é cartas, galera. Encontrar as cartas com critical chance, ataque, vai ser muito bom pra gente. Até com o down. Vai ser muito bom pra gente ficar spamando esse aqui, esse primeiro... Primeira utilidade dela, né? Primeiro daninho. Toma. Toma, explodido. Ih, pra onde que a gente vai? Me perdi. Ah, é pra lá. Pô, inclusive, eu acho que esse aqui tá sendo muito... Eita, pregula. Toma ali. Toma ali aqui também. Ai, errei. Nossa senhora, que dano. Ah, mano, é Fireworks. É isso mesmo. Mano, eu sou... Nossa senhora! Galera, limpou tudo. Mano! Na moral. Todo mundo precisa ter essa personagem, galera. Limpou tudo. O tamanho dessa range, cara. O personagem tava aqui, eu voltei ali na... Nossa! A ultzinha lá do... Eu nem lembro o personagem que eu tava utilizando. Ah, tá, mano. A menina lá que eu ganhei do... Que eu peguei do evento de Natal. Caraca, menina. Que personagem forte, a Nezuko, mano. Nossa, imagina quando ela vier a 6 estrelas pro Al-Sastar e Defensa, galera. Vai ser épico, tá? Ih, Fudebate. Eu tentando decifrar a ult dela. Só que a ult dela literalmente tá escrita na skill, tá ligado? Em nenhum momento eu parei pra pensar nisso. Eixe. Esse aqui eu tô dando mole, rapaziada. Esse aqui eu tô dando mole, tá? Esse aqui eu tô morrendo muito. Não era pra eu tá morrendo tanto assim, não. Nessa fase aqui. É que eu tô com preguiça. Explosão de sangue aí. Nossa, se ela vier 6 estrelas pro Al-Sastar e Defensa, imagina. Vai ser épico, tá? Se vier pro Al-Sastar e Defensa desse jeitinho que tá aqui, galera. Nossa, mano. Vai combar muito ali com o Kanek. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Ai, trolei. Ai, ai, ai. Caraca, cuidado. Ai, ufa. Toma ali. Olha isso, galera. Metade da vida praticamente, ó. Um cooldown disso aqui. Nossa, não tem cooldown, família. Metade da vida quase, mano. Sei lá. 75% da vida já foi um combozinho, tá ligado? Caraca, mano. Ela é imoral. Também é... O imoral é a quantidade de... Mano, eu acho que quando eu utilizo a minha segunda habilidade... Ai, agora eu vou morrer. Eu ainda não parei pra perceber se ela tem... Se ela regenera a vida em alguma habilidade, galera. Eu não parei. Vou reparar agora, mas agora eu vou morrer. Deixa eu ver se ela... Não. Não. Esse aqui... Também não. Nenhuma... Nenhuma dessas duas primeiras aqui, ela regenera a vida, galera. A outra, ela regenerava a vida com... O terceiro ataque. Nossa, 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 nossa. Cuidado. Ai, ai. Uta, uta, uta. Toma. Olha a vida descendo aqui. Mano do céu. Caraca, moleque. Que que é isso? Surreal. Pô, mano. Ela não tem regenera de vida, eu fico até triste. Uh. Pegou na pontinha, cara. Foi na pontinha, família. Quando eu tô com o Invencible, eu fico pulando. Toma ali. Tá, mano. Agora eu vou tomar um daninho absurdo. Toma. Beleza. Agora já era. Agora eu não tenho como escapar dessa, não. Toma. Agora a Uta. Caraca, mano. O maior fogão de artifício. Nossa, GG. Ih. Vem carta boa. Acho que a Zoro é pior, mané. Mano, por que que tem um do Zoro aqui? Mano, essa do Zoro é branca? Eu acho que branca é ruim, né, galera? Eu tô achando que branca é ruim. Tô ficando meio preocupado aqui. Caraca, mas ela é forte, tá, família? Ela é muito forte. Essa primeira habilidade dela é incrível. Mano, eu acho que o Zoro é ruim, pô. Deixa eu ver aqui. Carta. Ué? Mas, mano, eu ganhei personagem? Eu ganhei o Zoro? Acessório. Mano. Eu ganhei um personagem? Não é possível. Qual o sentido disso? Mano. Cara, eu acho que tem 3,5% de chance de eu estar ganhando personagem. É isso. Aí que eu tenho 3,5% de ganhar a Suna. Mano, que parada não é essa, cara? Acabei ganhando um personagem. Mano, a gente pode estar testando depois, mano. Quanto que ele custa? Cadê o Zoro? 750, cara. É a mesma coisa, olha isso. Olha isso, galera. 7, 8, 18. É isso, cara. Dá pra ganhar personagem aqui, tá ligado? Mano, que doideira, cara. Que doideira, mano. Uma beleza, né, mano? Faz sentido, sim. Faz sentido, galera. Faz sentido. Então, bora tá deixando aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha o canal com seus amigos. Que vai estar ajudando demais. Beleza, família? Nossa, mano. Poderia ter vindo aqui no 0,7%. Ia ajudar bastante, né? Uma cartinha de 6% também. Ia ajudar muito. Mas fazer o que, né? Então, é isso aí, galera. Obrigadão a todos que participam do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um mesmo com muito gosto de personagens limitados aí, mano. Eu aconselho vocês estarem pegando, hein? Eu aconselho, galera. Então, é isso. Um grande abraço. Um beijo. E fui, família. É nóis. E aí, eu aconselho.